Vamos dar início então a nossa live sobre masoquismo corporativo Vamos falar um pouco o que é o masoquismo Para isso a gente tem que entrar um pouquinho no que é necessidade humana A dimensão do trabalho e a dimensão da produção Em cima disso vamos chegar às conclusões disso É uma live de um tema muito relevante para todo mundo A cultura corporativa está muito difundida Há muitos inclusive que fazem uma associação que trabalho É trabalhar no mundo corporativo De tão glamourizada que está essa dimensão da vida E eu quero, na verdade eu quero espancar essa noção Pelo menos colar no seu devido lugar Então vamos começar Como o tema já começa com a provocação masoquismo E é masoquismo, todo mundo sabe do seu sentido comum Seu sentido leigo, vulgar Que está associado à noção de sofrimento Então a primeira coisa que eu quero estabelecer é o que é o sofrimento O sofrimento é uma condição humana, ela é absoluta Nós nascemos sofrendo, não tem jeito É próprio de nós sofrer Nós temos um drama, um paradoxo Que muitos chamam de drama da separação Ou drama do desamparo Nós temos consciência de que viemos do meio natural Mas nós temos consciência de que estamos separados desse mundo natural Isso nos dá uma dimensão existencial de angústia Essa é a nossa paradoxalidade Sei que vim da natureza Que pertenço a ela Mas eu estou desintegrado dela Eu não estou nela Eu preciso, toda a nossa vida É um esforço de fusão Com essa dimensão natural Ou se não é uma dimensão Do esforço orientado a essa fusão É dar cabo de fingir Que não está sentindo a consequência desse desamparo É uma tentativa de dessensibilização Isso é muito importante a gente estabelecer O sofrimento é inevitável É uma categoria de paixão É assim que é É uma condição externa É sobre nós isto E nós temos Porque nós temos a consciência Nós temos a ideia Captamos a ideia De que nós precisamos dar uma resposta existencial Eu tenho que responder a esse vazio Tem que ser feito algo Nós vamos ter uma unidade de trajetória biográfica Em que esta unidade decorre De que resposta nós damos E a resposta existencial é o amor O amor é a resposta existencial É a vereda que mais nos aproxima Do mínimo de sofrimento Há um sofrimento amoroso O amoroso também sofre Mas ele tem um refinamento Nesse nível de sofrimento E é o máximo de vereda De felicidade que você vai ter nessa vida É amar Por incrível que isso seja Por paradoxal que isso seja Por paradoxal que seja A felicidade é um problema Porque Isso tem tudo a ver com a nossa questão Aqui do masoquismo O masoquista Ele não aceita ser feliz Essa é uma questão muito importante Ele não aceita felicidade Ah, mas então a maioria das pessoas É masoquista sem dúvida Felicidade não quer dizer Vida sem sofrimento De forma nenhuma Felicidade quer dizer Uma vida cujos sofrimentos Foram maturados A um patamar Com um esquema Que a gente vai ver aqui Isso aqui é um resumício Tem mais lives minhas Sobre o amor e a produção Quem quiser ver Eu apuro isso mais Só que é só um avan primeiro Para dar um pedalzinho Para o nosso assunto Masoquismo No mundo corporativo Então todos vamos sofrer Se a gente tem a compreensão Que tem um dever De resposta Que é o dever de amor Que é o dever De produzir Amar é produzir Ah, mas isso que a amada Não produz Ele vai ser tomado de vergonha No primeiro nível Culpa No segundo nível E até angústia No segundo nível Bem vindo Ana Paula Até angústia Isso tudo decorre De uma questão A pessoa não está Produzindo Ela não está amando E nesse sentido Ela Ela está Estacionada Em níveis De sofrer Por Veja bem O sofrimento Na categoria De paixão É por É com uma externalidade É por algo Externo Aqui existe Uma escala Resumida De níveis De sofrimento Esses níveis De sofrimento São diretamente Ligados Ao nível De maturação De uma personalidade O primeiro sofrimento Evidentemente Coisa óbvia É um sofrer Por carência material A pessoa não tem condições De viver bem Se veste bem Faltar víveres Enfim Estar num lugar Em comum É um sofrimento Da matéria É um dos primeiros Que tem que ser resolvido Sofrer por não Se sentir amado Gente Isso aqui é Camada 4 É uma coisa Bárbara Bárbara Isso aqui É uma coisa Bárbara Vasta a maioria Do Brasil Está aqui O tipo De sofrimento Que a pessoa tem É que ela não É amada Isso é muito Muito sério E sofrer por não Se sentir capaz A pessoa que acha Que não é capaz De realizar coisas Que não é capaz De realizar tarefas Não tem condição De realizar Condição mínima De execução De alguma coisa Camada 5 Não ter status Ou função social Não é majoritário Isso no Brasil Mas é muito importante É muito importante É terrível Mas é muito presente Também Isso Sofrer por não Ter reconhecimento Outro tipo De sofrimento Veja que Esses primeiros Níveis de sofrimento Que eu assinalei aqui Eu estou falando Que são sofrer Por 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 E O causador Desse sofrimento É externo Tá O camarada Está achando Que alguém vai dar Para ele Em algum sentido É natural Que a gente se entenda É credor Existencial Eu nasci Eu quero mãe Que vai me dar peito Eu quero pai Que me dá proteção Dentro de um patamar Isso é natural É instintivo Tá Mas as pessoas Muitas vezes Não são realizadas Plenamente isso aí Se sentir amado É razoável Que a gente seja amado Tá É razoável Que A gente é capaz Que pessoas Não tenham oportunidades Inclusive Nesse sentido É razoável Que a sociedade Me acolha Que existe Uma função ali É razoável Que alguém Me reconhecer Dentro de um patamar Que são coisas razoáveis São escalas De sofrimento Que Diretamente ligadas As camadas Do desenvolvimento Há dois Vão ter outros níveis De sofrimento Sofrer para Dar amor É sofrer para Aqui é um grande salto Isso aqui é camada Oito pra frente Então A pessoa está sofrendo Porque ela quer Levar amor Porque ela quer Produzir O problema Não é receber amor Até os níveis Até os níveis anteriores Que é o sofrimento Por É o problema De ganhar A partir Dali pra frente É um problema De dar E para Contribuir Descontribuir E dividir Em várias camadas Eu estou trabalhando Aqui para contribuir Em um nível Generalizado Então O que acontece É uma pinada No nível de sofrimento O que eu quero dizer com isso Qualquer que seja A postura da vida Há sofrimento A noção de vida Sem sofrimento É uma ilusão Inclusive É o sofrimento Que vai dignificar Nossa vida No sentido De qual Atitude Ter perante O sofrimento Fundacional É um sofrimento Fundacional Que nós somos Desamparados Que nós estamos Num vazio Temos uma tensão Paradoxal Uma ansiedade Do que fazer Que pode virar Um desespero Se você não der Alguma vazão Ou você ordenar Para que você Dê uma potência De vitalidade Mas mesmo Que você bem ordene Mesmo que você Muito bem ordene Você não está Imune do sofrimento Tá Nem que seja Na modalidade Mais refinada Dele Que é o sofrer Para contribuir Então Primeira noção Não existe Desenso O que não quer Quer dizer Que é aceitável Níveis muito baixos Do sofrimento Isso é muito relevante Para a gente entender A questão Do masoquista O masoquista Está estacionado Nos níveis muito baixos Está gerando Está gerando Sofrimentos De giro falso Amar Amor é decisão De produção Tá A resposta existencial De que eu falei Quando eu falei Amorosa O que é o amor? Amor tem muitos Sentidos Diferentes O sentido Que a gente está usando Aqui É um sentido Profundo Em um foco Muito rigoroso Muito preciso Tá Que é a dimensão De produção Eu estou falando aqui De amor No nível mais profundo Como resposta existencial O que que eu respondo Pela trajetória Minha trajetória biográfica É o que você decidiu Produzir Não é o que você Produziu por circunstância É o que você decidiu O que você usou A maior capacidade humana Que é tomar decisão Eu poderia Ser estéreo Eu poderia Não sei o que Mas não Eu vou Eu poderia destruir Mas eu vou Construir Esse é o máximo Que a gente pode fazer Amor é uma decisão De produção O que que é produção Por sua vez? Gerar efeitos Efeitos É algo Quando você Faz um exemplo Muito simples aqui Pega a plantinha Irriga Vai lá A planta Tal E etc Toma cuidado Irriga E vai vendo ela crescer Isso Até fisiologicamente Te dá uma expansão Te dá uma apreciação Pela coisa Agora pega um vaso E quebra Destrói Tem uma posição Você vai sentir Meditamente O seu vazio Você já consegue Até fisiologicamente Não estou falando Não quer nenhuma planta Não está Mas faço esse exercício Até no seu imaginário O quanto que você ganha De intenção De viver mais Quando você está Plancando Imagina Imagina as situações De destruição Você vive Você vive Você produz Você quer viver Produzir mais Você destrói Você quer destruir mais É assim que funciona Conta nos dedos De quantas milhares De mãos Você precisar De pessoas Que estão angustiadas Ao teu redor Vai verificar Vai verificar Se uma vasta maior parte Não está ligada A um problema Aqui A pessoa está dando Uma resposta produtiva Tá E vão afinar Bem isso Então assim É uma decisão Que aqui não tem A categoria de ação É aquele amoroso Ele está sofrendo Para dar amor Para alguém Está sofrendo Para contribuir De um modo geral Ele é uma ação Ele sofre para Ele sofre para Fazer alguma coisa Mas sofre A pessoa que está amando E que quer produzir Sofre muito Olha aqui o exemplo Tem uma metáfora Do fruto Muito utilizada Na questão do amor O produtor Assume os riscos Que sofrimento Que pegaram Escolher riscos Escolhe semente Terra Ara Semeia Irriga Protege Aduba Colhe frutos Dá frutos Ele colhe frutos Da árvore Que ele plantou Mas ele dá Frutos Planta mais árvores Com as sementes Dos frutos E perde o controle Do gozo Da produção O agricultor O amoroso Ele não tem controle Dos efeitos Se ele tiver controle Rígido Sobre os efeitos Não é propriamente Uma dimensão de amor Uma das questões Do amor É a direção É a projeção Da produção Mas ele não é Um foco central O problema é A noção de controle De contenção O amor Propriamente Ele tem que estar Vinculado A um princípio De abundância Você quando é pai Você não é pai De um filho Você se torna Ancestral De uma cadeia De vida Que é de filho O neto E você não tem controle Se tiver controle De amor Você não está falando Você está falando De falsos amores E etc Então produzir e gerar efeitos Efeitos de vida Mais efeitos de vida Para frente de vida Que por sua vez Gera mais efeitos Sucessivamente A metáfora dos frutos Dá muito bem Isso daí E muda muito O sofrimento Você consegue perceber A firmeza Quando muda o sofrimento Então mas Uma outra coisa importante A palavra A etimologia Costuma dar pistas boas Produção é resultado Da multiplicação Então produzir É multiplicar ser Multiplicar o ser Formar esse ser Num processo Que se ele se multiplica Num sentido Que os efeitos Não tem controle Da planta Para o infinito Uma árvore Que se plantou Ela sozinha Tem que ir para o infinito Não tiver nenhum Coagião Nenhum Efeito externo Se proteger Dos parasitas Dos pregadores E etc Ela tem A tendência De ir para o infinito Então até o nome Da aritmética Produção Resultado da multiplicação Trabalho É uma soma Soma É um corpo Em grego A própria origem Quer dizer Muitas vezes As pessoas Confundem Trabalhar Com produzir E é isso Que eu quero Separar Que é muito importante Esta é uma das espinhas Torsais Trabalho E produção São coisas diferentes Trabalho É uma coisa material É eficiente Eu fiz isto Tá Mas essa dimensão Puramente Causa material eficiente Ou seja Um vínculo mesmo Material Tá Uma Visto mesmo Bem Bem grosseiramente Como um movimento Material A projeção Então você projeta Uma coisa Isso é uma causa Formal Eu estou Subindo o tijolinho Eu já projetei a catedral Aquele tijolo Numa dimensão Não é tijolo Ele já é um componente Da catedral E a intencionalidade Que é a causa final Que caracteriza a produção Muita atenção com isso Tá O elemento Da intenção E por isso que é Categoria de ação Ação é forma É intenção Tá Do contrário O seu trabalho Pode se trabalhar Exclusivamente No nível reativo Que é no nível passional Tá Produção Não Não se produz No nível reativo Produz-se só ativamente Ainda que seja Produção difusa Ainda que Você não vai ter Contrúdio de frutos E tal e etc Ou seja O trabalho é meio O máximo A que o trabalho Chega é meio Tem que trabalhar Evidentemente Mas é meio E o fim No sentido O fim Que me tiga Do sofrimento humano Próprio E de terceiros Inclusive o próprio Porque terceiros Também Vão ser satisfeitos Com o resultado Da produção Essa é a maior alegria Que a gente pode ter O mínimo de sofrimento É saber Que a nossa Contribuição É efetiva Para terceiros Uma projeção De efeitos E essa é Continua muito comum Em especial No mundo Que a gente quer Analisar aqui Que é o mundo corporativo Sempre foi Aliás 99% Das discussões Éticas É um problema De adequação Entre meios e fins Faz qualquer exame O problema De discussão ética Meio e fim É a discussão central Quando você tem Uma subversão Do 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 fim Do meio Que vira fim Tá Ou uma substituição disso Ou uma inadequabilidade Entre eles É sempre Vasta mais a discussão Ética Que essa daqui Tá Rigorosamente Ser efeitos A outra forma Que você pode Falar de produção É criar Criar É infusão De vida Tá Você Infunde vida Afeto Cuidado Bens Soluções Ou seja A potencialidade Que se renova Criando Ela é progressiva O princípio da abundância É aspecto formativo Como a gente falou Agora Um instantinho Atrás Aqui eu quis Deixar uma expressão Muito importante Tá Muitas vezes pouco compreendida Aversão O que quer dizer versão Versão é o verso Da alma de alguém O agir Segue o ser Então nós somos A nossa versão Tá Então é É a expressão Desse ser Tá Quando isso tem Um efeito produtivo Nós somos um ser De caráter produtivo De caráter amoroso De caráter nutritivo Então nós vertemos Nossas ações São Versões Vertemos coisa boa Quando temos Um caráter mal Tá Vamos falar Na perversão Então o perverso Ele vai lá Encastra Diminui Estraga Os efeitos produtivos Dos outros Dele um produz E destrói Quem produz Diversão É uma tentativa Diversão Muito rigoroso Também é perversão Mas é uma tentativa De ser um pouco parasita E não necrófilo É uma tentativa De desensibilização Ao problema central Então Todo mundo Precisa divertir Nós não conseguimos A gravidade Da vida É muito elevada Para que você fique 24 horas Do dia Atento ao drama Da existência Alguma diversão É indispensável Você vai ficar louco Mas Eu estou evidentemente Falando Colocado nos devidos Devidas proporções De ser saudável Mas muita diversão É sinônimo De desensibilização É um escapismo Tá É uma forma De não responder Ao comando de produção Que é o comando de amar Tá E escapar Tentar escapar Dos sentimentos Que vem É uma tentativa Que tem que ser revelada Aí sempre vai Tá Aí é o camarada E tá angustiado Ah mas tá onde minha angústia Tá deprimido Não tô entrando em angústias De depressões De índoles fisiológicos Tô limitado ao assunto Aqui do que A gente tá falando Um assunto de alma Efetivamente Tá E Enfim Então essas expressões São São muito importantes Para que a gente entenda O único agulhão Que tem que fazer nessa vida É amar Só isso E se você não ama O que você faz Você fica justificando Que não ama É isso mesmo Se você não ama O que você faz Praticamente você é mais ouquista Tá Porque você vai negar Uma dimensão que é sua E ficar trabalhando Por dimensões externas Que é o que a gente Vai viver em seguida Aí tem uma questão Muito importante Com o trabalho Todo mundo tem que trabalhar Não tem a menor dúvida Agora você tem que trabalhar E ordenar esse trabalho Tá E a produção Pode ser diretamente Em corrente do trabalho Que é o meio E o fim O marcineiro Por exemplo Ele planeja Faz Vê a mesa Que é efeito dele Ele é o criador Daquilo ali Tá Que é indivíduo E não igualitário Então ele se individualiza Ele é Ele se torna ser Ele porque cria Vai querer criar mais Vai aprender Quando você cria Você pode ter Com muito mais facilidade O processo de assimilação De maneira que a sua nova criação É normalmente um patamar Que se fala Homeostático maior E enfim Você se constitui Entende esse sentido Tem um domínio E entende O seu valor Tá Você entende aquilo Tá Isto é um trabalho Bem ordenado Um trabalho Ele produz Diretamente Vai ter outros produtos Ele vai receber valores Disso que ele deve realocar Outras coisas E etc Tá Estou usando exemplos Mais reduzidos Agora Existe Uma questão De Esse camarada Ele se formou O marceneiro Ele se forma Por isso O profissional liberal Ele se forma A cada ato A pessoa O agricultor Ele vai se formando Tá O caso do nosso marceneiro Tá Ele se forma Na medida em que ele cria O profissional liberal Se forma Na medida em que ele decide Se ele não cria Mas ele decide O rumo a este O rumo a aquele Sempre que você decide Você é mais ser Isso une A faculdade deliberativa É uma decorrência De uma constituição De uma constituição Inclusive orgânica É o máximo de resultado De um organismo De uma pulsão de vida Se você não delibera Você tem um âmbito vital Inferior Não é apenas Uma dimensão material Você vai ter Uma dimensão Ontológica Menor Então No nosso caso O nosso Marceneiro Ele se forma Na medida em que ele vai produzir E aí existe Obviamente que muitas vezes Existe coprodução Os marceneiros Vai trabalhar juntos Podem dividir trabalhos A dimensão gregária É indispensável Nós temos uma dimensão gregária Também com um instinto Biológico Biologicamente Se justifica A necessidade Da vida gregária Dessa comunhão De esforço Do companheirismo E etc Mas De vida O que é Coprodução Do que é Conformação Um dos princípios Um muito importante Tu diz Um dos mais importantes Da vida corporativa É o princípio Da conformidade Se você ingressa Em qualquer corporação Para trabalhar A grande questão Não é criar nada É adequar A conformidade E isso Já se chega A patamares De manifesto Exagero Gestão Hoje é Adequação A conformidade Alguém Estatue Um padrão De coisas Elas tem Que adequar Isso chega A patamares Absurdos Mas é Absurdos Em que pese Que padronização De trabalho A língua É uma padronização Os homens Interagem Os órgãos Comunicam Comunicam Se o princípio Da cooperação Humana Passa Por padronização Mas chega A ideia De conformidade Ela em vários sentidos Ela é matadora E nós vivemos E nós vivemos Em patamares Que a conformidade É o que vale Ela é completamente cega Mas não é cega Apenas no sentido De que é inútil Que não serve para nada Não Ela é degradante A realidade Não interessa Não interessa Uma solução De problema Não interessa Conformar-se A conformidade A um padrão Gente Isso é gravíssimo Se você já chegar Em médico De convênio Que o cara Tem que te categorizar Ao invés De ele criar Ao invés De ele produzir Saúde em você Se você vai Hoje ao médico Tá Ele tem que te ver Tá E te categorizar Qual é o teu convênio Se o teu convênio É X, Y ou Z Ele muda o exame Porque ele tem que Seguir a conformidade De procedimento De operação Que o convênio Concreto Que você tem Que o plano Concreto Que você tem Tá Determina E a partir Disso Ele vai te Pôr num padrão De conformidade Ao invés De que ele Um profissional Liberal Que deveria ser Tá Ele use A inteligência Dele Para mapear Você Descobrir O que está acontecendo Lançar Hipóteses Diagnósticas Decidir Rumos De investigação E montar Uma solução Valida Para você Mais heterogênea É possível A conformidade É a mais homogeneidade Possível Por isso que É a igualdade Não individualizada É tudo Tem que achar Uma referência De igualdade Você está falando De um trabalho De Quando eu faço Uma crítica Que vai se seguir Aqui no mundo Corporativo Que é um Matador É um ambiente De genocídio Aquilo ali Estou focando Evidentemente Principalmente Os profissionais Liberais Principalmente Na gente Estudada Como que você Vai organizar Mão de obra Bruta Para trabalhos Brutos Evidentemente É questão De bom senso Em termos De zonas Que a Conformidade Tenha Uma semântica Com eco melhor Tá Mas assim Você trabalhar Eu sou advogado Trabalhei no ambiente Corporativo Muito tempo Você vê advogado Gente graduada Que deveria Tomar decisão Dar orientação Adequar Uma formação Superior A mais uma formação Que você tem que ter Prudência Que é adequar Alguns princípios Gerais A situações Concretas Tá E Isso É o que faz O ser Tá Exatamente Você deveria O médico Examinar Quando você É um organismo Complexo E ele Dá a luz Da inteligência Dele E não Te conformar Um padrão Então O mundo corporativo Em que o advogado Vira despachante Em que o médico É operador De software Isso aí É essa zona Terrível De que você Vai castrar Os potenciais Criativos De alguém Você tá entendendo E Isso é terrível É terrível Tá Então Você é advogado A Camila Dizendo que é advogada Com certeza Se você trabalha Da administração Tá Regra número 2 Se tem uma fraqueza Humana Nunca resolva Você cria um modelo Descarta Se a pessoa Será não serve Ou você cria um modelo Que não esbarra nisso Ok O homem O homem Estaciona Você tá lendo Essa questão A atual condição De aconciliação E detrimento Da decisão Será um colapso A pessoa também O Roberto Tá dizendo aqui Qual o maior problema Do judiciário Hoje Tu não quer decidir O magistrado Não quer decidir Também O administrador Da corporação Eu trabalho Para muitas corporações O maior desejo Do administrador Da corporação Quando chega no jurídico É para que o jurídico Não responda Que responda A pareceres inconclusivos Ou que não é Da competência De decidir E de preferência Que também Não se sabe Quem tem que decidir E cria um limbo Exatamente A discussão É para que O assunto É indecidível Porque não sabe Quem decide Isso Olha Os caras Batem palma Ufa Eu finjo Que decido Mas nunca decidi Nada Isso é Um dos vícios Imensos Da corporação A corporação É realmente Um matador Das deliberações Logo O matador Da humanidade A condição humana A nossa É a condição Decidível Você não decide Isso não é nada Isso não é nada Claro Tomem Nota Isso Você pegar Para uma pessoa Que vem do Lumpesinato Cujo único Acesso Que conseguiu Em x E outras situações É ser um empregado Simples Da mina Diz de uma corporação Uma outra coisa Diferente Sabe Assim É uma questão De progressão De onde vem Para onde vai Mas você vê Universidade Ser voltada A produzir Instrumentadores Operadores E as pessoas Realmente Definhar E declinar Das suas potências Para ficar Em questões O relatorinho O carimbinho O gerentinho Falou O chefe Falou Numa loja De bajulações Numa loja De necessidade É deprimente É nisso Aqui Acima de tudo E isso É masoquismo E esta É a tônica Desta live Como eu vou ver aqui Olha A arrecadatória Com A gente No meio ambiente Muito provavelmente No ambiente Público Que Se ironizava Muitos ambientes públicos A repartição Como é o ambiente De circunspectos Mas que nunca Decide nada Isso você pode pegar Toda a literatura E ela faz essa denúncia A vida pública Nesse sentido A repartição pública Ela muda Dos espaços Que giram em si Mas não chegam lá nenhum Muito corporativo É mais recente Mas ele reproduz Igualzinho isso Trabalha numa agência Não precisa me dizer qual é Mas do que tudo Que eu conheço De agente do meio ambiente Nem resolve nada Mas você fica trabalhando Então o que você faz Você recebe um processo E tem lá Uma decisão Você fala É verdade Mas antes de eu decidir Eu quero consultar A gerência De não sei aonde O departamento De não sei aonde Manda para os caras Consultar Aí os caras lá É verdade Mas antes de eu manifestar Precisa acolher Opinião De não sei quem E assim o assunto Vai ao infinito Até o cara tentar O assunto Que se resolva Sem ter se decidido E a ação principal Administradora É tomar decisões Dólogas e administrações Estão precisadas Tem o canal Minuto Falou o secretário Se ninguém comenta por aí Eu presto Por isso A razão de ser Administradora É tomar decisão mesmo É estabelecer Quais são os desintensos Quais são os interesses Que ele não vai Contemplar Qual que ele vai mitigar E etc E assim que deve ser Se eu sei Administra mais um Corpo de administradora Toma decisão Então não Deu O cara vai embora Advogado Toma decisão Médico é tomar decisão Diagnóstico A menor opinião De valor de médico Em temas de saúde A opinião menos Vale é de médico O médico diz de tudo Tem que dizer O exame é esse O diagnóstico É por aqui Isso e etc E vantagem Mas não O médico tem que justificar O médico for no empregado Quem decide É o gerente do médico E é Essa situação A vida ficou viciada E Enfim É outra coisa Agora dentro do mundo Do vício Dentro do mundo Do vício O que que se fala Regra Não cria nada Faz o que os caras Quiserem ouvir Fala aqui Quiserem ouvir Ponto É sério Mas olha só Então a conformação Não é Co-produção Aí eu peguei Essa expressão aqui Que eu quero Colocar para vocês Quando a gente fala A corporação Está se vendendo A vida corporativa Se vende De uma maneira De ambientes agradáveis Elegantes Eu peguei A imagem clássica Do Carlitos Do Chaplin O ambiente fabril É explicitamente Agressivo Aquela fábrica Bateção E tal E etc E das corporações É explicitamente Ameno Vai numa planta Corporativa É ameno Mas é sutilmente Agressivo A agressividade É muito grande A situação Moral é a mesma Corporação Não é para trabalhar Não é para produzir Essa é o grande pulo Essa é a grande questão Que tem que ver O filme Do Tempos Modernos Lá do Chaplin A denúncia Obviamente Envolvia aquela condição Cretina Degradante ambiental Mas acima de tudo O problema Era a atenção Da pessoa Que ia ficando conforme Ele até ficava fazendo Vocês devem ter visto o filme Ele ficava com aquela Com aquelas ferramentas Isso e etc Tá O homem vai se conformando Isso é um processo Neurotizante É neurotizante Aqui eu estou vendo Que as pessoas esbarram aqui E São questões Que as pessoas esbarram Tem uma contribuição Aqui Todo mundo já conheceu Pessoas neurotizadas Das corporações Tem uma discussão aqui Caio e Renan Tem um ponto Que eu quero sublinhar O normal E o comum São coisas diferentes A definição Precisa de normal É aquilo que cumpre a norma Norma primeira Da vida É o amor Amor é uma visão De inteligência De ser amoroso De ser produtivo Isto é ser normal Produzir Amar Criar Expandir Comum É o que Se faz na maioria Das vezes Então é o seguinte Coisas Isso é um critério Que o corpo Da vida social Do mundo geral De confundir O normal Com o comum Como a maioria Das pessoas Fala Normal O que deve ser feito Ah, mas então Quase ninguém é normal Isso aí Quase ninguém é normal Se vocês quiserem Expandir nisso Daí Tá Tenha uma olhada No Eu tenho um artigo Na casa da crítica Amor e normalidade Tá E então assim Vou repetir essa frase Corporação Vai pra trabalhar Não é lugar Pra produzir Tá E isso E esse é o pulo do gato Da medula Vida corporativa Eu peguei contribuições aqui De Três fontes Todos realizam tarefas prescritas Pela estrutura total Da organização Velocidade prescrita Maneira prescrita Mesmo os sentimentos são prescritos Cordialidade Tolerância Tá Lealdade Ambição Capacidade De viver com todos Sem atritos Diversão É rotinizada De maneiras semelhantes Isso pra mim é um ponto mais sensível Eu pessoalmente Eu Vicente Do que esbarre Excessivamente Em movimentos corporativos A cordialidade É uma coisa Me irritante Em excesso É o que eu estou falando Que as pessoas não têm que ser cordial Mas ali é uma cordialidade sim As pessoas se odeiam Se odeiam Claro Vai ter exceções Exceções Tem empresas Empresas Incorporações Incorporações Tem Eu estou falando Evidentemente de uma guva Mas é um ambiente Muito, muito complicado Mas nunca Viore a regra De ser Dócio Na palavra Agreda Viore Desrespeito Mas doçura No limba chava Bem alimentado Ametrajado Sexualmente satisfeito Contudo Sem personalidade Sem qualquer contato Dos seus semelhantes A não ser o mais superficial Ao Lucas Huxley Absolutamente Homenzinhos Obedientes De ordens Ana Harald Eu volto a insistir Que isso daqui É a sasgritante Para A gente grande E até Como o Eric Fromm Falava Não tem muita diferença Entre o topo Da diretoria E a base Mas é crítico É censurável Tá A gente Supostamente Intelectualizada As pessoas Das profissões Intelectualizadas Realmente Terem padrões De conformidade Isso é terrível Isso é terrível E tem conta Para o indivíduo Que é onde eu quero Chegar Glamour Diversão Na corporação Corporate Way of Life As pessoas Toda a corporação Se vende Dessa maneira Tá Que é festa Que as pessoas Amam um time Que está ali Que está bacana Que a corporação Tem valores E tal E etc A cultura corporativa Dá isso E chega a um ponto De glamourizar Para dizer O que é bom É estar aqui Ah, mas eu sou O teu cargo De gerente Subgerente Chefe Inspetor Não sei o que Não sei o que Tem páfia Então assim Isto aqui é um ambiente Exclusivo A corporação Valoriza Não Isto aqui é um ambiente Petit comité Tá E etc E você que pode Estar de fora Mas o umbigo De ouro é o nosso Isso se chama Desensibilização Então totalmente Desensibilizado E Enfim Isto aqui Isto aqui é o maior Problema Que é a Desensibilização E aqui vai entrar Num problema Que a pessoa Perde A reserva Então Vamos ver no próximo slide O que é o É um forma Masoquismo De associar Os assuntos Todo mundo sofre Mesmo a vida Bem ordenada Mesmo a vida Bem produtiva Sofre De uma maneira Própria Muito mais Sofisticada Mesmo a vida Que trabalha Agora o trabalho Sem produção Diretamente Decorrente No caso da corporação Você está lá Você está alienado Do trabalho Você não Toma decisão Você não garante A eficácia Do resultado Você não Não tem domínio Da questão Você simplesmente faz Uma coisa Muitas vezes o cara Nem sabe o que está fazendo Tem corporação Que você nem sabe Quem é o chefe Chefe do chefe Para que É conformidade Conformidade Sigo a conformidade Nível de semântica É muito baixo Trabalha-se em produção Diretamente Corrente É só trabalho Você está entendendo Ou de outra forma De grande Aceitável Na justa medida Dispensável Como sacrifício Amoroso E para que Exista a produção Indireta Para terceiros Exemplo O camarada Que suporta O emprego Até degradante Porque a prole Outros afetos Precisam De mais Do salário Que ele ganha O amoroso Para amar Muitas vezes Tem que fazer sacrifícios Que podem passar Inclusive Pela sua humilhação Você nunca deve Se humilhar O amoroso Nunca deve Se humilhar Perante o amado Jamais Mas humilhar-se Perante Se o amoroso Se humilhar Perante o amado Ele faz o amado Virar sádico Se o amoroso Tiver uma contingência De se humilhar Inclusive De se castrar Para terceiros E que verdadeiramente O terceiro Não é sádico E o terceiro Está crescendo É o pai Que deixou A, B, C, D, Z, X, coisa Em função Da prole E a prole Aproveita E a prole É a produção Disto Isto é um sacrifício Amoroso Há uma produção Efetivamente Ainda que pela mão Do terceiro E da prole Isto é Uma questão Adensível E possível E existente Todos nós vamos conhecer Situações assim Mas mesmo quando Você se depara Numa situação De sacrifício amoroso Isto é necessário Que exista a reserva mental Mesmo quando você ama Mesmo quando você A mentira Via de regra Ninguém tem a permissão de mentir Não é algo que você pode mentir Ou não pode mentir Ou você é totalmente Proibido de mentir Ou você é absolutamente Obrigado a mentir Isto é Para um preceito do amor Eu vou dar um caso De você ser obrigado a mentir Eu vou ligar pra alguém Pra informar Que o filho dele morreu Mas eu sei que este alguém Está dirigindo naquele momento Eu não tenho A possibilidade de mentir De dizer Olha, vem pra cá Que o filho está passando mal Eu não tenho a possibilidade De dizer Vem pra cá Que o filho morreu Porque eu vou causar Um pânico E outra morte Eventualmente Incluído de outros terceiros Também não tenho A possibilidade de dizer Vem pra cá Que teu filho está passando mal Eu tenho a obrigação De dizer Vem pra cá Que teu filho está passando mal Mas você dá uma olhada nele aqui Tá É um caso Que a mentira É uma obrigação de amor Você está entendendo? Porque Enfim Mas mesmo em uma hipótese Em que você mente Por amor Para que esta mentira Não tenha um efeito degenerativo Não só de preservar Aquela pessoa E etc Mas assim que ele estacionar O carro Não sei aonde Eu vou falar a verdade Ponto Isso é uma informação Que você falou Em voz pequena Pra você O teu diálogo Com o público foi um Mas em voz pequena Você fez a reserva mental Se você tiver Uma dimensão Que você tem que se humilhar Por alguém Por uma situação Em que seja Inclusive um sacrifício Nobre Você se humilha Inclusive Mas você Se preserva A reserva mental Está acontecendo isso Mas isso não é correto Eu tenho que me submeter A isso Porque se não acontece O que você estava mencionando Aí Dentro dos comentários Você banaliza O teu cérebro Teu corpo Vários processos Platão tinha mapeado Esse processo lá de trás Quando já dizia Que qualquer mentira Queria um subcaráter Esse problema Quando foi enfrentado Pelos medievais Surgiu a questão Da reserva mental Como uma solução De situações assim Hoje a neurociência Já trabalha Já mapeou Que uma coisa É um processo mental Separado Do fluxo Neurológico E etc Que isso vai te gerar Um impacto Então mesmo que você Submeta a uma coisa A reserva mental Tem que ser ativa Tem que ser presente Ou você vai cair Na dissonância cognitiva E isso é que vai gerar O masoquismo O masoquismo Começa com isso daí Ele começa Com uma desensibilização É esse processo Que vai achar O comum Como o normal Igual Esbarro Aqui já é uma discussão Aqui Paralela Mesmo que você Tenha que aceitar O anormal A reserva mental Tem que existir A reserva mental É o teu principativo Então mesmo que eu Tenha que ser paciente Ao que vem Eu tenho que ser agente Reservando e preservando A minha consciência Intocada naquela situação Se por uma situação Se por uma situação De vida E extrema Você precisar De um emprego Na corporação De um emprego Na corporação Inclusive de forma Degradante Que porventura seja Inclusive com diversas Possibilidades Disposição E concretude De assédios Você te cabe Fazer Erra zero Lamentar Claro Te cabe Tentar resolver Mas assim Ou concretamente Na medida Que for possível Imediatamente Você tem que Se preservar Dentro desse esforço Aí de consciência Se você não fez Seja masoquista Uma das questões Do masoquismo É isso O masoquista Ele vai validando O mundo do sádico O masoquista Tem uma capacidade De se afeiçoar Ao sádico A afeição Tem o efeito Tá O A afeição Tem o efeito De validar O feio De validar Só porque Virou hábito E aí Em seguida Você vai Validar O sádico E vai achar Que o sádico Tem razão E você vai achar Argumentos meus Como as pessoas Falam Você fala Mas eu trabalho Você não produz nada Você só trabalha Você nem sabe Por que você trabalha E te dá um vazio De uma vida Assim De mais 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 O estacionamento De uma forma Muito baixa De sofrimento É o masoquismo Ele sofre por Então o cara Tá parado O cara Tá parado Ele sofre Por não ser amado A corporação Janta a ele Vai fazer Duas, três festas Vai falar Que ele é um cara Legal E vai pôr O cara Pra fazer O overall O cara Sofre Porque não é Reconhecido Vamos dar título Pro cara Vamos fazer isso E o cara Pode acreditar O cara Pode acreditar Se o cara Começou a acreditar Porque ele tem Níveis de sofrimento Muito baixos Tá Ele acredita Que aquelas falsas soluções São sinceras Aí o masoquismo Tá perfeito Ele não faz Reserva mental Ele é pseudo Atendido por aquilo Ele vai achar Que aquilo é normal Quando aquilo é só comum O desamor É comum Ele é anormal Tá E aí Olha só Porque Vamos voltar Até pro problema central Olha aí Outro fermento O masoquista O masoquista foge A um insuportável Sentimento de isolamento E separação Tornando-se parte Porção da outra pessoa Que dirige Que a protege Que insuma Esse oxigênio A pessoa masoquista Não tem que tomar decisão Não precisa Assumir qualquer risco Nunca está só Mas não é independente Não tem integridade Ainda não nasceu de todo É o cara na corporação O cara qualificado Mas que prefere não decidir Mas ele acaba acreditando Que aqueles afetos Que ele recebe ali São afetos sinceros Porque porventura Ele sofra De um patamar baixo De desenvolvimento O cara não se sente amado Ah vamos falar Você é um cara legal Tem gente Que se o chefe Não for lá e der bom dia A vida vira um inferno Tem gente que se o chefe Der bom dia O cara entrega a alma Entrega a alma Pessoas no ambiente corporativo Que sete horas da manhã Sai da casa Levanta da cama Sofrendo Ai será que vão me mandar embora Puta será que não vão me mandar embora Mas e se vão me mandar embora E se não me quiserem Não sei o que Ele acha que até o meio dia Vão me mandar embora Daí deu hora do almoço Ele parou Não mandaram embora Ele relaxa um pouquinho Uma hora da tarde ele fala Ai vamos me chamar O chefe diz Isso é uma coisa comum Das corporações Absoluto comum E a corporação pode trabalhar com isso Fazer suspenses Montar Chefes introspectos E etc Isso ocorre até que Enquanto tempo Para raciocinar Exato Alguém um dia Pode vir um salvador Para ele Mas ele tem que querer se salvar Você está entendendo Ele precisa querer se salvar Tá E dentro da corporação Não costuma ter muito isso não Eu já criei muito Bate-boca Briga Já briguei demasiado Nos ambientes corporativos Com o pessoal de RH Tá Aqui Minha opinião O pessoal de RH É um carrasco Modelo Tá É a minha forma de dizer Eles Montam fórmulas motivacionais Ali E Enfim É triste O ambiente de corporação Eu vou dar um exemplo Aqui depois Na parte final Uma das coisas mais tristes Que eu vi em corporação Mas o que são egoístas No mínimo Por um mínimo Desperdício Da potência amorosa A gente não tem que ter pena De masoquista Você deve ter misericórdia Um dele e do sábio Também No sentido Que essas pessoas Têm que Na medida do possível No possível Andar pra frente Tá Mas ele é desamoroso Desamoroso Não tem O direito De se maltratar Porque o seu Maltrato É uma castração Da tua função Que é Verter a sua potência Em prol Ah então Eu apanho Eu isso Eu me aceito Assédio Eu não isso Eu não Ok tudo bem Então você É um egoísta Pode dizer Literalmente Aí eles ficam Nervosinhos Porque eles tem Subterfúgios mil Ele criou uma glória Pode dizer que é uma missão Espiritual Uma missão sagrada Mas é uma missão Da minha vida A empresa precisa De mim Nossa senhora Você já deve ter visto Isso aí aos humanos Não O cara cria Para justificar Que ele é maltratado Ele é desvalorizado Ele isso Ele isso Não Mas a empresa Ele cria uma vangloria Uma pseudo missão Até espiritual Para estar dentro Daquele ambiente Porque na verdade Ele é sofridor Por um daqueles níveis Muito baixos E o sádico No caso Pode ser a corporação Pode ser um chefe Que pode ser Uma x-muntura Suprir A sensação Uma sensação De pseudo satisfação Daquele nível De sofrimento Que ele está estacionado Então o cara sofre Um medo De não ser amado Tá E Enfim Ele fica sendo Adulado Embajulado Ele vai manter Naquele processo Você está entendendo Isso é uma coisa terrível A corporação Viveiro Masoquista Tá Enfim Então o caso extremo Aí onde chega o caso extremo Masoquista A pessoa que nada Produz Só para trabalhar É Já viram falar Do workaholic Ele deixa Ele deixa de produzir Ele deixa de produzir Família Por como Que fosse uma Decisão Não Eu trabalho Para a empresa Eu me entrego Para a empresa Tanto 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 Que eu não vou Ter família Que eu vou Trabalhar Dezoito Eu tenho orgulho De dizer Que ele fica Dezoito Hora trabalhando Para um trabalho Que muito provavelmente Não produz nada Se ele trabalha Doze Vinte e quatro Trinta e seis Hora Sem dúvida Não tem a dúvida Que pode ser muito nobre Se estiver produzindo Uma situação muito extrema Se tiver não sei o que Mas se é só trabalho E que na maioria Das vezes é só trabalho E que o cara não tem Nenhum domínio Do ciclo produtivo Disso daí Os caras É masoquismo Então o caso extremo Não é só que ele Está comprometendo A produção da vida De vida De afeto De família De gente De cuidado De zelo De fruto Ele Não é só Não sou um comprometimento Ele deixa de produzir Passou a trabalhar E essa é uma doença Contida no masoquismo E aí que ele É o sofrer Pelo sofrer Que então assim Ah então Ele existe Para manter o sádico Sabe E aí ele precisa Que também Ele precisa Que o sádico Que ele seja necessário Para o sádico E por isso Que é uma relação simbiótica Entre o masoquista E o sádico Então essa cultura De carreira Levada a um extremo O workaholic Pensa que ele está aqui dentro Parte do feminismo Entra nessa vereda Eu digo parte Porque não é todo feminismo Existe o feminismo radical Ah o que vale é o trabalho Porque o que vale é o trabalho O trabalho não vale Vale a produção E isso tem sido Exagerado O trabalho vale O meio de produção E quando o trabalho é meio de produção Ele entrega a produção Tá Então a questão Uma expressiva parte do feminismo Está bebendo essa carona Tanto que para um ambiente Corporativo O perfil feminino é muito desejado Absolutamente muito desejado Tá O Masoquistas Masoquistas Como ser Vão gloriosos Eles querem ser necessários Ao invés de úteis O amoroso Nunca é necessário Quem se faz necessário É narcisista Masoquista E qualquer outro tipo Predador O amoroso é útil Quando você precisa Ele ajuda Mas ele não precisa Que você fique lá A empresa Enquanto crescimento Para o stakeholder Porque você trabalhar Você fazer tua vida Ok Mas assim Agora Eu tenho um esquema Totalitário Que o cara Entra na empresa E a empresa Totalitária É muito comum Isso aí é uma coisa É um vício aí Que está muito comum E esses são os casos Absolutamente extremos Que por conta Do emprego Na corporação Não é que a vida Produtiva Sai prejudicada Ele já não faz A vida produtiva Passou a trabalhar E aí Entra no processo Absolutamente Masoquista Sofredor Angustiante Cujo fim Vai explodir Isso é masoquismo Isso é puro E o cara tem orgulho Do casete De falar O masoquista Procura Prazer em sentir Dor e humilhação Roberto Na verdade É uma vangloria Ele quer se fazer Passar por um Sacrifício amoroso Tá Ele quer Ou se passar Por um vitimismo Tá Ou que ele é Um quem Que é uma máxima Das regras ao morro Que é o seguinte Se você não é Mas se finge que ama Se você não tá amando Você tá fingindo que tá amando Ponto Então o masoquista Ele tem subterfúgios Assim Sem limite E ele nunca diz que ele tem prazer Mas ele fala Que é a missão dele Mas a empresa precisa Mas enfim Qualquer besterói Que ele inventa Esse medo Você vai mandar embora Acontece mesmo Chega pra julgar as pessoas Já fui mandando embora Pra gente que abraçou Todo o trabalho Claro A lógica A lógica Dentro de um ambiente Materialista Que é uma lógica De escassez Não tem pra todo mundo Ponto Isso vai ser Matéria É um princípio De limitação Um princípio de escassez A amorosidade A intenção amorosa É um princípio de abundância Fora dela É um princípio Assim Esse não pode Estar aqui Porque vai faltar Então mais boca Pra comer É um problema Não é que eu vou plantar mais É que as pessoas Vão comer menos Tá E isso é lógico E as corporações Também é assim Procuração assim De contratar Outra pessoa Só pra fazer Pressão Estresse E isso Hoje estou tentando Acertar minha parte Financeira Pra me dedicar Algo que complete O produto de fato Que é a arte O primeiro de ser pobre Então é uma coisa Se você tiver que ter Um trabalho Pra financiar Uma produção Que é muito nobre Eu me dedico A filosofia Intensamente Por 25 anos Atuei intensamente Como advogado Tá É o que Num certo sentido É o meu chão Que me permite A filosofia Não é rentável Como foi a advocacia Tá Aí Mas Em boa parte É questão biográfica Não biográfica Mas em boa parte Do fluxo objetivo Do meu trabalho Foi pra viabilizar A produção Tá Agora O ambiente corporativo Não te fomenta isso E esse é o grande drama Do masoquismo É a pessoa acreditar Que a dimensão Da empresa É uma dimensão Totalitária Inclusive de felicidade Ele acreditar Que ele é feliz Por ele estar ali Porque é uma família dele Porque é a totalidade Do mundo Então ele tem que parar Pra cair Até o nome do fluxo Ele caiu E tá no zero Porque ele não produziu Nada nunca Aí A questão lá Que o Fromm fala Os divertimentos Dele são coletivizados São padronizados O estilo É padronizado Os ambientes sociais Que ele frequenta São padronizados Esse cara Foi alienado Por completo De maneira Que ele não tem Mas nem Gana de vitalidade Outras de vitalidade Pra produzir alguma coisa Tá Você tem Ele vendeu A vitalidade dele Vendeu a alma Isso é uma questão Muito séria E tá aí Todo dia Isso daí De coisa Cair na rotina Fazer um engajamento Isso daí Da vida evidente Você não produz Outra vida E tá sem sentido Você pode ficar Anestesiando Esse processo Para a diversão Bicho E tal E etc Mas a vida Ficou sem sentido Num dia Conta Isso aí Não tem Eu ensino Pequenos erros Os indonados Eu não vou ver Então Bicho É bola de neve Quando você Começa um processo De progressão De vida Você tem que ser Extremamente Desigente Um pulo Um pulo A questão da mentira Não permita nada Você tem que exigir E ir matando Nariz Tudo que você pode matar Do contrário Você Não faz A reserva mental Ele não fez A reserva mental Você vai acreditar Que O comum É normal Isso é terrível Os pessoas Acrediram As colesteróides E etc Se ficou Alguma pergunta Sem responder Alguém quiser Formular alguma questão Camille Como não odiar Esse tipo de gente Que nos foda Diariamente Quando somos Fora da norma Olha Te prepara Te prepara Porque Esse pessoal É Amoroso Tá Mas poucas Coisas São mais Ingratas Do que você Libertar escravos O que ele não quer O viciado Tá Isso vale para os vícios Em geral Não esse trabalho O viciado Em geral Não quer se liberta Do vício dele Aí tem um outro Que sim Mas de um modo Assim O problema Que é isso O cara vai passar Te odiar O cara vai passar Te odiar Então é complicado Você Trabalhar em empresa É uma coisa Bem assim Você tem que ver As limitações Das pessoas Quanto de verdade Que elas assimilam E pouca produzir Mas é muito complicado Essas pessoas São prejudiciais São tóxicos O masoquista É uma pessoa tóxica Extremamente tóxico É o cara Que não tem Comprometimento Com objetividade Ele tem Comprometimento Com a dor dele O problema dele Qualquer que seja Nossa Achei um colega Profissão de paixão Artista e filósofo Fim de semana É Isso é importante Tem que fazer Tem que ser Pode me dar um contato Vamos ver o que você produz Vamos ver Sou neuroativo E perseguida diariamente Não entra nesse espiral de mágoa Não pode Não pode O amoroso Aí tem um trabalho Que eu já fiz Nível de progressão Quando você começa A tomar conhecimento Compreensão Dos problemas Dos caráteres Humanos E etc Você tem um problema Que eu assim Então aquela luz aqui Está muito forte Só um da reposição Tem um problema muito sério Que é a fase Do amor traumático Quando você tem Uma tomada de consciência Do estado Vampiresco Que estão as pessoas E etc Você tem um impulso Natural De querer ir lá Libertá-los Ajudar E etc E você vai tomar Muita pancada deles E essa é a fase Que se chama Do amor traumático E o amor sofre muito E tem que superar Nessa fase Inclusive muitas vezes Na ascensão da consciência As pessoas chegam Nessa fase do amor traumático É muito pancada Não aguenta E cai Me cair de patamar E tem que subir de novo Tem que passar No mesmo corredor polonês E até que entre Na fase do amor libertário Propriamente dito E aí Você vai ter que ver O ser humano que é Guardar a distância Saudável E vive a vida Você está entendendo Alguns Você vai conseguir salvar A porta estreita Mas alguns Você consegue realmente Fazer processos Saudáveis Agora Há muitos Não tem que fazer não Mas carregar a ira Carregar ódio Não é complicado A vida Num certo sentido Vai passar por uma irrigidez Mas depois Tem que ter leveza E aí Depois tem que ter leveza E compreender a natureza Como é que as coisas Não chumam Mais ou menos E etc E sempre foi considerada Desadaptada E problemática Não fazer Pode jogar por aqui Você explica Que jamais Parabéns É complicado Enfim Você explica um pouco mais A questão da reserva mental Qual a importância Dela para todos Numa empresa Para a empresa Eu não sei o que dizer Mas para cada um Dos indivíduos Você tem que fazer Uma reserva mental De tudo É normal A pornografia É normal Você acha que é normal? Não é normal Ela é só comum Se eu sair daqui na rua Vê um monte de down-dóner Me instiga em pornografia Como isso é comum Eu posso dizer que é normal Então eu tenho que deparar com isso E me preservar Se não Eu vou Ter um excesso de sensualidade Que vai me prejudicar Em concentração E isso e aquilo E tal e outras coisas É normal Alguém se é analfabeto Funcional Também não é normal Um universitário Se é analfabeto Funcional Não é Quase todos são Então se eu não Me reservar Que eu tenho que deparar Com esse Com esse Com esse Eu tenho que baixar A linguagem Se eu falar com objetividade Ninguém vai me entender Eu tenho que fazer isso Mas eu tenho que preservar Estou tendo que fazer isso Mas é correto Eu falar português Correto Do contrário Você se afeiçoa A situação Que você não vê Você se estabelecer Não fala com nenhuma pessoa Que seja analfabeto funcional Não aceito Ver pornografia Tudo bem Você se retirou do Brasil Você vai subir Uma montanha E vai andar Então assim A reserva mental É um processo De preservação Que está acontecendo Para você não se afeiçoar Ao anormal E é isso Que vai te deixar Lúcido Porque você sempre Vai ser atacado Porque você é desadaptado Porque você é o isso Porque você é aquilo Então não parece que o fracasso É regra Entendeu? Então não parece que Verdadeiramente O fracasso É regra Eu Fiz uma guinada De carreira E Só ouvir Cuida ruim Mas você vai Nogar escritório Por muita causa Da crítica E por que não sei o que Por que é isso Mas como Então se você não tem Uma estrutura Que é construída De reservas mentais diversas Você acaba Sendo convencido A participar Entendeu? Você acaba Se nivelando Dentro dos patamares baixos Achando que é normal As coisas Tudo são normais E enfim Eu vivi uma situação Muito triste Vi várias situações Muito tristes No ambiente corporativo Então o escritório de advocacia Atendia bem Clientes corporativos As coisas mais tristes Que eu vivi Então Um cliente Bastante corporativo Mesmo Departamento jurídico Nós já tenhamos Um jurídico externo Aquilo foi horrível Para mim A coisa já tinha Um grau de sensibilidade Mais afinada Nos estudos do amor Tivemos aquela grande empresa Uma multinacional E aconteceu uma briga Entre uma advogada Do meu escritório E uma advogada Do time do cliente E me liga o diretor Ah é o seguinte Aconteceu tal coisa E a Fulana fez isso E realmente A minha advogada Deu uma mancada lá Que não devia dar Realmente aconteceu Um problema E aí derrolou Uma revolta Entre os advogados Do time interno Do cliente Eu fui lá Até resolver isso Como é que se resolve Um problema Você chama as pessoas Conversa O assunto aconteceu É esse Que não quis Peçam essas desculpas Que temos que pedir E se resolve Isso pelo assunto Não tem Uma condição Normal Não na condição comum Sabe qual que foi A solução comum Que o gerente Jurídico Do cliente Achou Que foi extremamente eficaz Ainda que para mim Foi degradante Não Foi diferente Não fala nada Vamos marcar um chope Para todo mundo E foi uma clima Uma chope Para advogados Não estou falando De faxineiro De limpa chão Estou falando Que era limpa fossa Não tem advogado Concretos ao advogado Não tem advogado Pode todo mundo Tomar chupa Não está Pode todo mundo Eu comprei As pessoas Foram compradas Para um chope Porque o nível De sofrimento Delas e tal Então todo mundo No nível de um gamado O advogado Trabalha lá Com o problema Que ele não é mal Então tem que ser Bajulado Ele não tem problema Nem para resolver A não ser Ah Ganharam Eu ganho a chupa Mas está respondendo Uma carência Afetiva do cara Sem nenhum vínculo Isso é deprimente Deprimente Aquela situação ali Eu participei Vi aquilo Eu cheguei em casa E falei Quer saber Tem que realmente Desacelerando Terminando Víngulo por aí Mas este é um nível Que as corporações Trabalham E tudo masoquista Tudo masoquista Projetando Tudo Estou falando Por favor Foi uma expressão De figura de linguagem Mas assim Projetando Outros sofrimentos E aceitando Diversos acertos Sofrimentos Tal, tal E etc Só para trabalhar E nunca produzir nada E nunca ser questionado Que ele nunca produz Ficar achando Que é bonitinho Fazer relatório Ficar falando Que é bonitinho Cumprir os relatórios No prazo Que coisa linda Terem um conteúdo Ele não consegue Alcançar a substancialidade Subjacente o conteúdo Eu estou falando de advogado Então assim É coisa É grave É grave É grave 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 mesmo Então são os caras Que se precisar De sair da corporação Consegue advogado Não consegue Não tem Não tem uma decisão Não aguenta O estresse De outros níveis Então assim Outra questão Do cara da corporação É muito estressante Só que ele tem Um tipo de estresse Ele tem um chefe Ele tem um subchefe Ele tem um diretor Ele conhece O cara Quando está Falando da corporação Ele não tem chefe Ele tem cliente Que é 10 vezes Mais difícil De gerir Do que de chefe Ele é cobrado Por resultado Não do relatório É muito diferente Esse tipo aí De questão Então assim E o masoquismo É uma coisa Muito complicada Você tem que tomar Muito cuidado Porque tudo Convida a gente Para ser masoquista Nós queremos Ser feliz Ser feliz Tem que produzir Tem que criar Afeto Família Artigo Reflexão Criar E compartilhar Criar e dividir Fora do princípio Da escassez Mais alguma coisa Vamos ver se tem mais comentários Esta live aqui Vai dar um tipo Para o bota Um monte de gente Vai reclamar Porque está falando Porque quebra o paradigma deles O paradigma deles É pertencer É conformar Ao ambiente corporativo E a diversão corporativa Como uma referência Entendeu? Em verdade Isso te condiciona Quando eu produzir Ao criativo Eu me sentia culpado Por não ser ao concreto Enfim Não produziu A conta chega Você pode demorar Para perceber Essa é uma questão Muito sutil Você pode demorar Muito para perceber Que está doente Mas se você está doente Você está doente 100% perceba Isso é muito sério Você pode passar Um problema Que se usava Para esse problema Olha Posso até Vou te dar Alguns toques Agora Estar gastando Tempo em criatividade Melhor invento mesmo Para fazer É criar A pedagogia central Que eu usei aqui Que eu uso Nos temas do amor É o Eric Fromm O clássico Do Eric Fromm É o Arte de Amar Tanto que Essas referências Aqui que eu busquei Dele São São tiradas De lá Do Arte do Amar No Arte do Amar Você vai ter Um trabalho bem feito Sobre o processo Dessas etapas De evolução Dos crescimentos E o problema É muito bem explicado O problema do masoquismo Uma outra fonte Eu ainda não citei Ela nominalmente Aqui Mas me inspira muito Aqui também A Teoria das Doze Camadas Do Olavo Do Olavo de Carvalho É um texto Que eu uso Com muita referência Também você vai encontrar Boa parte Aqui Ana Haaland Que está citada Aí Meu trabalho É a origem Do totalitarismo Que também É muito 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 bom E essa É uma biografia Que vai te dar Uma ajuda Bastante Ajeitada Não quero mais Almentar Uma depressiva Na minha cidade Não tem Mocantins É É a minha É a minha É a minha Psicanálise Permitir um comentário Nada contra a psicanálise De forma nenhuma Esse cara tem O seu espaço Eu entrei na filosofia Antes de ser filósofo Estudava para ser psicanalista E virei filósofo Dá uma ler No Victor Frankl Também Não precisa fugir Do Dr. Freud Mas Leia o Victor Frankl Isso é uma questão Só para nós Saber Camille Qual a tua cidade Sim Olavo de Carvalho O estado É muito controverso Olavo E muito, muito controverso Eu pego muita coisa Do Olavo Não doce tudo dele não A teoria das 12 camadas A teoria dos 4 discursos Que é isso Estão geniais Enfim Minha e a milha Isso aí É outro assunto Não doce tudo Do Olavo não Por favor Mas eu uso explicitamente A teoria das 12 camadas Que eu acho Impressionante Tem uma discussão pública Se é dele A autoria Se não é dele Enfim Eu entendo a teoria Muito correta Muito objetiva Muito fidedigna A realidade Tá E no curso de trivão Que eu dou Eu uso muito também A teoria dele Dos 4 discursos Para mim Uma espetacular Teoria Queridos Então eu agradeço Tá E Enfim Acompanhe a gente Hoje é um dia feliz Nós alcançamos 20 mil seguidores No caso da crítica Vamos seguir Domingo que vem Ainda não está definida a live Mas deve sair live E aí Acompanhe para saber Muito obrigado Obrigado